Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, se você acabou de chegar, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vinda. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, onde a gente tenta, em poucas palavras, da forma mais singela possível, trazer informações relevantes, no meu ponto de vista, para a Umbanda e para a nossa caminhada espiritual. Então me dá uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que eu subir, enfim. Hoje, o assunto que a gente vai abordar, o tema que a gente vai abordar, eu nunca, na minha cabeça ele não é complexo, ele é tranquilo, mas a gente vivencia, a gente presencia algumas coisas que dá a entender que o assunto é muito mais complexo e difícil do que o que a gente imaginava. Eu quero falar hoje sobre a desobsessão, desobsessão. Vamos comigo nessa? Quer uma carona? Vamos lá. Olha só, no que que consiste a desobsessão na Umbanda, no meu fundamento? No meu fundamento, respeitando todos os demais, eu vou falar como eu entendo a desobsessão, ok? Então vamos imaginar primeiro a parte astral da desobsessão. O consulente está obsediado, e depois eu explico o que eu falei consulente. O consulente está obsediado, então ele tem com ele um ou mais obsessores que o estão vampirizando, sugando suas energias, enfim. E esse obsessor pode ter ciência do que está fazendo ou não. Ele pode ter ciência que ele está sugando e fazendo porque quer mesmo, ou ele pode estar na ignorância também, sem ter noção do que está acontecendo, e está ali encostado no consulente, sugando a energia vital desse consulente. Aí esse consulente entra no terreiro, antes da gira começar. Então, ele entra, o obsessor não entra. Como assim, Renato? O obsessor fica ali na porta, pois na porta de um terreiro bem estruturado, existem todos os fundamentos, existem todas as preparações antes de uma sessão, e na porta nós temos diversos guardiões protegendo os trabalhos que ali vão acontecer. Então, o obsessor, ele fica lá, esperando o consulente dele sair para que ele junte e vá embora, junto com o consulente. Muitas vezes, quando o obsessor sabe o que está fazendo e quer estar ali junto àquele consulente, sugando as suas energias, no dia de gira, como ele sabe que o consulente dele está querendo ir numa gira, ele, o obsessor, faz de tudo para evitar isso. Então, por isso que muitas vezes, aquele consulente, no dia de gira, não tem vontade de ir para a gira, está cansado, está com sono, dá algum problema no carro, dá algum problema na forma como ele chegaria, tudo acontece para que ele desista de ir no terreiro, porque esse obsessor sabe que, ao chegar no terreiro, ele vai embora junto com as entidades e não estão junto com o consulente. Então, o obsessor, ele fica lá fora, o consulente está dentro do terreiro, ele passa em consulta. A entidade identifica que aquele consulente possui lá fora um obsessor que está o acompanhando. E aí, acontece a desobsessão. E aí, eu vou citar como eu, Renato, aprendi, como eu, Renato e as entidades que me acompanham fazem, sem demérito, sem desrespeito a nenhuma outra forma de desobsessão. Vou passar a minha, ok? Quando acontece isso, as minhas entidades, as entidades que me acompanham, não as minhas, mas as que me acompanham, elas mesmas fazem a desobsessão. Então, elas usam o meu aparelho, esse instrumento, para fazer a desobsessão. Elas mesmas, elas tiram as minhas guias do pescoço e fazem o chamado transporte. O que é isso? Elas, elas permitem a entrada desse obsessor na casa e elas, então o obsessor passa por mim, eu sinto toda aquela vibração negativa, passa por mim e a entidade leva embora. Na sequência, a minha entidade volta, me limpa e está tudo certo, vida que segue. Isso não é um show, não é um espetáculo, não é um show pirotécnico, é um procedimento simples. Você sente aquela vibração, afinal de contas, você está incorporando um obsessor, então você sente, você é sugado energeticamente naquele momento, porém, está ali naquele espaço onde você se encontra e em nenhum momento você está desamparado das suas entidades, elas estão ali e toda a egrégora da casa também está ali pronta para trabalhar nesse sentido. E é aí que eu quero chegar. O obsessor vem, passou por mim, foi embora, minha entidade volta, o jogo continua. Eu vejo muitos casos, médiums, que quando vão tirar um obsessor, vira um show à parte o terreiro, vira um teatro. Então, o médium sofre, cai no chão, se joga, desmaia, corre para lá, corre para cá, se bate em um, se bate em outros consulentes que estão ali. Isso não acontece, isso é ridículo, isso não pode acontecer. Afinal de contas, o médium não está sozinho ali, o médium está amparado por todas as entidades que o acompanham e pelas entidades ali da casa. Ah, Renato, mas eu já vi acontecer e acontece direto isso. Olha, desculpa, no meu conceito de desobsessão, não acontece. Nunca aconteceu comigo, por exemplo. Nunca aconteceu comigo. E não é porque eu sou melhor, mais poderoso do que nenhum outro médico, muito pelo contrário. Eu sou igualzinho a qualquer outro médico, com a diferença que eu tenho, talvez, uma compreensão diferente do que está acontecendo. Eu vejo, por vezes, o médium se jogar no chão, se ninguém o segurar, ele vai para a porta, vai se esborrachar no chão. Será que é isso mesmo? É assim mesmo que funciona uma desobsessão? Será que o objetivo da desobsessão é machucar o médium que está fazendo a desobsessão? Machucar é machucar feio, porque joga no chão, bate na parede, se estrupia todo. E é um desrespeito, desrespeito fazer uma desobsessão desse jeito para com os seus irmãos de fé. Porque você está pouco preocupado, quem está ali do lado, se você vai machucar alguém. Você quer se machucar, meu irmão? Se machuca sozinho. Se explode sozinho, mas não machuque o teu semelhante. Não se jogue para cima de outras pessoas. Isso é feio. Que impressão que você passa da Umbanda quando você faz isso? Se tiver alguém que nunca foi no terreiro, vai olhar e falar Meu Deus do céu, não quero nunca mais aparecer aqui. Não quero, não vou. Olha que ridículo, que absurdo. E eu concordo, é ridículo e absurdo. Talvez o médium faça isso para mostrar o quão poderoso ele é. Que ali na hora, além de incorporar, ele virou o He-Man. Pelos poderes de Grayskull, enfim, eu não sei. O que eu sei é que isso não acontece dentro do meu fundamento. Mas Renato, vamos voltar a falar de coisa de desobsessão séria. Não dessa palhaçada que você falou agora. E realmente eu falei uma palhaçada, porque isso na minha opinião é palhaçada. Mas dito isso, vamos voltar para o assunto sério. Renato, a gente fala tanto de livre-arbítrio. E se o obsessor não tem direito ao livre-arbítrio também? Então assim, a entidade pega, leva embora e acabou? Sim e não. Sim, porque a entidade o leva a ele. O leva a ele ficou feio, mas o leva. Porém, o obsessor pode ir, em muitos casos acontece. Fala, olha, mas quem eu estava ali obsediando, não melhorou nada. Está no nível vibratório que me atende, que me serve. E não está buscando nenhum caminho melhor. Então, eu quero voltar a obsediar ele. E eu tenho o direito de obsediar ele. E de fato tem. E aí esse obsessor volta. Esse obsessor volta. Para esse mesmo consulente. Aí ele pode reclamar. Nossa, mas estou tão obsediado. O terreiro não me faz nada. Não, o terreiro toda vez faz para te ajudar. É você que não está se ajudando. O terreiro toda vez tira. É você que não está se ajudando. O melhor caminho para a gente não ter nenhum tipo de obsessor. Larva astral, miasma, o que quer que seja. É se manter em um padrão vibracional elevado. E como isso? Mantendo o pensamento firme, o pensamento elevado. Agradecendo o Pai todos os dias. Rezando. Confiando nos desígnios de Deus. Podemos ficar nervoso? Claro que podemos. Nosso dia é complicadíssimo. Mas, trabalhando o retorno ao estado normal o quanto antes. Respirando. Trabalhando diariamente o perdão. Fazendo um profundo estudo da reforma íntima. É uma forma de estarmos cada vez melhores vibracionalmente. E menos aptos a estarmos com obsessores. É o caminho. Agora, eu vejo gente que toda sessão, toda sessão. E não é toda sessão uma vez por semana. No nosso caso é toda sessão segunda e quinta. A pessoa tem alguma coisa. E aí? Vamos analisar? Sério isso? O que você está fazendo? Aí chega na frente do guia. Nossa, mas eu rezo tanto. Eu peço tanto. Eu sou tão bom. Eu faço e aconteço. Irmão, vamos refletir, né? A cada um de acordo com os seus atos. Faça por merecer. Batalhe. Estude. Leia. Eleve os pensamentos. Não pragueje. Não deseje o mal para o outro. Por mais difícil que pareça. É a melhor defesa contra o obsessor. Ah, mas eu estou cheio de patuá aqui. Eu fico tranquilo que eu não tenho. Não. O patuá, ele não vai te proteger caso você não esteja na lei. Caso você esteja fora disso. Caso você passe o teu dia desejando o mal do outro. Caso você só lembre que você é um bandista, no dia da gira, meia hora antes de começar. É um trabalho contínuo, meu irmão. Não é fácil. Cabe a nós essa melhora. E eu sempre falo isso. Essa reflexão. E além disso, cabe a cada um de nós, um bandistas, buscarmos uma melhora e compreendermos que o momento de uma desobsessão é um momento sério de importância de um trabalho árduo. Todos somos médiums de transporte. todos. Alguns têm mais sensibilidade. por isso são chamados de médium de transporte. mas todos somos. Não é por isso, meu irmão, que você tem um outro patamar dentro do terreiro. que você tem um outro grau. Porque, nossa, eu sou o médium de transporte. Não, você é um médico como qualquer outro, cara. Agora, se você tem mais sensibilidade e está apto para o trabalho, o faça com seriedade. Não se jogue no chão, não babe, não cuspa, não se jogue na parede, não bata a sua cabeça no chão, porque a desobsessão não é isso. momento que entorta a câmera, mas eu arrumei. Então, vamos lembrar um pouquinho das palavras de Caboclo Mirim? A Umbanda é coisa séria para a gente séria. Outra coisa, a tua entidade sempre tem que dar conta de você e para ela dar conta de você, você tem que fornecer o campo para isso. por mais pesada que a gira esteja, nossa, está cheio de hoje, está tudo torto na gira, não sei o que, você tem que desincorporar e estar bem, porque a tua entidade levou as coisas. Olha que notícia brilhante que eu estou te dando. Agora não, eu também vejo muito médio, a cabacetão médio está lá. Nossa, meu, ai, nossa, estou com dor, eu estou não sei o que, ai, eu estou mal, ai, eu vou desmaiar, pelo amor de Deus. Claro, a gente pode sentir, a gente está na vibração, o negócio que acabou de acontecer ali, muito sério, mas você está limpo energeticamente. Enfim, eram essas as minhas considerações do dia de hoje. Espero mesmo que você reflita sobre esse assunto e chegue às suas próprias conclusões. mas me diz, me deixa saber como é que acontece com você ou no teu terreiro, enfim. É isso. Então, meu axé, meu saravá, um grande, um grande, um enorme abraço. Deus. Tchau.